Estão vitimados para a partida do sexto do programa Estão todos colocados, tudo pronto para a partida Atenção Foi dada a partida para o sexto par E o partido abude, se digo, botou o pé na estrada Vai sacando um e dois de vantagem Da Firas Road lá por fora em segundo Junto aos paus, o Leme Norte em terceiro Que legal, em quarto Um corpo inteiro vitimado em quinto Discreto Bela, cabeça em sexto Terminaram a reta oposta Entram pela grande curva Vai ponteando o número cinco, disse e digo Lá por fora da Firas Road em segundo Que legal, passou para terceiro Leme Norte em quarto, vitimado em quinto Mais próximo, Discreto Bela, no último posto Vão da primeira para a segunda metade da grande curva Na ponta, disse e digo Mantém um corpo inteiro, dois de vantagem Da Firas Road em segundo Leme Norte pelos paus, aparece em terceiro Que legal, lá por fora em quarto Vitimado colado a cerca em quinto Em sexto, Discreto Bela Contornam a curva de chegada e entram pela reta final É o sexto do programa Início da quina exata O disse e digo tem a ponta Mantém dois e três corpos Vantagem da Firas Road em segundo Leme Norte vai se aproximando em terceiro Vem agora tentar a segunda colocação A quatrocentos do espelho Ponteira, disse e digo Espichadinho, ele mantém dois corpos Vantagem, Leme Norte avança Avança, que legal Em frente às especiais O disse e digo está brigando Com dois e três corpos na frente O que legal, avança Agora fora, avança o Leme Norte Tentam descontar na luta pela primeira Mas o disse e digo está resistindo Mantém um corpo inteiro de vantagem Avança, Leme Norte Tenta a primeira Disse e digo, Leme Norte Cruza uma faz de avenal Disse e digo, Leme Norte Discreto Belo da Firas Road Até os demais Vamos aguardar o placar Não complementar